Eu quero uma mulher Eu quero uma mulher Toda mulher gosta de ouvir coisas lindas Gostar de ouvir, jurei de amor e promessas Gostar de elogios Gostar de receber flor Quero ouvir-te amor Gostar de cariño E adoram Viagens e surpresas Poesia Jantar a luz de velas Bem, não fiques por aí Porque a mulher gosta de homem De homem Tem homem Que tá a falar, tá a fazer Proporciona-me diversas clamações E responda as minhas interrogações Quero me sentir uma mulher como se deve De teoria Você ganha Agora quero ver na prática E o meu corpo E o meu corpo já pede Você tem que me dar Como romântico Como romântico Mas eu nem vou duvidar Mas não fiques por aí Porque a mulher gosta de homem De homem Que tá a falar, tá a fazer Quero ter mais prático Quero ter mais prático Quero ter mais prática, baby Quero ter mais prática, baby Fala e faz acontecer